Música Quando você ouve um detector de gás alarmando em algum lugar no ambiente de trabalho, qual a sua reação por instinto? Você ignora e segue trabalhando como de costume? Você deixa o local apenas para estar seguro? Ou você se aproxima do alarme para investigar, mesmo sem ter ideia do tipo de risco? E o que acontece se você for um dos que está com problemas, mas ninguém está por perto para ajudar? Você precisa de um detector de gás que se conecta facilmente em qualquer lugar e compartilha leituras de gás e alarmes com colegas próximos, para que você possa responder adequadamente no momento certo. Com o Lens Wireless, você verá alarmes e leituras de gás oriundos de instrumentos Ventis Pro e Radius Busy One que estejam conectados no mesmo grupo wireless. Agora, quando gases atingirem níveis perigosos ou quando houver um alarme de pânico ou homem caído, seu detector irá mostrar o nome de quem está em perigo igual à razão. Sendo assim, sua equipe poderá entrar em ação. Usando a comunicação peer-to-peer, você terá a garantia de que alguém próximo a você poderá ajudá-lo, em vez de depender de pessoas que estejam distantes. Graças ao Lens Wireless, trabalhadores estarão realmente próximos, mesmo que fisicamente distantes. Experimente o poder de estar conectado e pronto para o que vier, com Lens Wireless. Muito obrigado, amigos Perpon! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até o momento. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, por favor, clique na logo que irá aparecer aqui ao lado e se inscreva. Lembrando que estarão concorrendo a um boné da Perpon Tecnologia similar a esse que mostro para vocês. Caso vocês ainda queiram, por favor, marque um sininho para serem notificados quando mais conteúdos técnicos como este forem disponibilizados. Mais uma vez agradecemos e nos vemos no próximo vídeo!